Música Menos sala de aula, não professor, continua sem problema, e é Ministério Educação. Ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares Ateten, problema no Ministério Educação, deteta, e a escola Sira, e a território nacional Tinangné, Macanesan, menos sala de aula, não menos professores Sira, mas bem, se já o esforço resoluciona o problema referente. Dulce é a questão, e a Palácio Governo, a fãn relata serviço monitorização, o processo de aprendizagem, e a raíla, não mostra formação professores de língua portuguesa, o vice-primeiro-ministro, Mariano Asana Misabino Terçané. As dificuldades, a gente, se já tem, vai, vai, a mim, e a sala de aula, o que a infraestrutura continua, sai problema, ainda, mas bem, na fato, comitamento, governo, união, tal, na fato, em orçamento, o de ralão, na fato, em programa, ser nevoto, e a problemas, vale o professor Sira, mas bem, continua, ainda, deu-se formação dos professores, atununé, pela, sai qualidade de educação, também, se tem, pode ser, atene, e a Timor-Leste, acesso, ladun, sai problema, mas bem, o ensa, maca, Ministério da Educação, Serviço, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, a garantir que a visão boa da Timor-Leste, a Timor-Leste, o ensa, o acesso à educação, a qualidade, e, ainda, mas, sai papel importante do Ministério da Educação. Tinha, o Ministério da Educação prevê-se na orçamento milhão-toluliu, e orçamento geral-estado, onde, já, dia, escola, sira, e território nacional, e, be, condição, ladunha, antes, né, governante, nem,ós, declarar, de logo da Tailor-Leste, de fuck silence, improved tomo da Educação, o Ministério da Educação, em, inclusive, também, as, 여러분, e, Finlandiya, em, justin todas as uma cidade,